Um espaço que vive e respira educação, uma instituição orientada para excelência acadêmica socialmente relevante e transformadora e economicamente sustentável. Ao longo do tempo, o Mackenzie vem implementando dezenas de cursos em diferentes níveis e áreas, desde a educação infantil até a pós-graduação, procurando promover o desenvolvimento moral e intelectual de cada aluno. Para que isso ocorra, a qualidade do seu corpo docente é essencial, com professores mestres e doutores e currículos em constante renovação. Sua proposta pedagógica é um dos seus diferenciais, tanto para o exercício profissional como para os demais aspectos da vida. Educar o ser humano para o exercício pleno da cidadania e transmitir valores morais e éticos é o ideal do Mackenzie. A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Tânia, sou médica veterinária, sou responsável técnica pelo biotério aqui do campus de Higienópolis do Mackenzie. O nosso biotério é de roedores, trabalhamos aqui com ratos e camundongos. Aqui a sala de comportamento de camundongos. E aqui começa a sala dos animais. Essa é a sala dos camundongos. Eles ficam em racks ventiladas. Aqui também a gente controla o fotoperíodo, a temperatura, a umidade. O nosso fotoperíodo vai reduzindo de forma gradativa. Então, quando chega próximo do final do dia, às 5 horas da tarde, reduz a intensidade da luz até apagar completamente às 19 horas. E aqui inicia a nossa área de higienização. Então, é aqui nessa área que a gente faz a higienização das caixas, dos bebedouros. A gente prepara também a parte limpa, as caixas limpas com a maravalha esterilizada, os bebedouros com a água. Então, tudo a gente faz aqui nessa área. Aqui é uma capela para raspagem das caixas. Então, assim que as caixas sujas saem da sala dos animais, aqui é onde a gente faz a raspagem. Olá, eu sou Eliezer Lírio dos Santos, coordenador das bibliotecas do Mackenzie. O Mackenzie possui sete bibliotecas no campus Higienópolis, além das bibliotecas nas unidades de Campinas e Alphaville, disponibilizando diversos produtos e serviços aos seus usuários. Entre eles, destaques para as bases de dados, os livros eletrônicos e o Adelpha, que é o repositório institucional do Mackenzie. Todas as bibliotecas do Mackenzie possuem espaços destinados à acessibilidade, que pode ser em um ou dois computadores, de acordo com cada biblioteca. Disponibilizamos também um software chamado NVDA, que auxilia o aluno nesse processo. Sobre a pesquisa, o aluno acessa o catálogo da biblioteca. Após se logar, digita o título do livro eletrônico que está querendo acessar. Encontrando esse livro, clica no título e após aberto, o livro pode ser lido ou ouvido. Além disso, no caso da minha biblioteca, o aluno tem a possibilidade de imprimir uma quantidade de páginas por dia. Quanto à aquisição de livros físicos, após a aprovação do NDE, as bibliografias são direcionadas para a biblioteca. Os livros não encontrados são solicitados para que o setor de compras faça as aquisições necessárias. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Olá, sou Fernando Machado, Secretário de Saúde do município de Osasco. É com grande satisfação que recebemos a notícia da vinda da Faculdade de Medicina do Mackenzie para a região de Osasco. A região de Osasco fica muito feliz e será contemplada por novos profissionais formados por essa instituição centenária. Segundo os princípios e diretrizes do SUS, existe uma grande importância na formação acadêmica, na formação médica, os profissionais serem formados dentro da região, conhecendo sua região, conhecendo seu paciente, na promoção de saúde e não simplesmente no tratamento de doenças. Olá, sou Ana Maria Pessoa Maçarentes, Secretária de Saúde do município de Itapevi, um município com 240 mil habitantes, tem uma rede de saúde composta por 4 pronto-atendimentos, 15 unidades básicas de saúde, Centro de Referência da Mulher, um grande ambulatório de especialidades. Temos orgulho de ter aqui o SAMU Regional e estamos muito felizes com a parceria com o Mackenzie, chegando aqui na nossa região, o concurso de medicina. Parabéns, Mackenzie! Sou Diogo Fernandes, Secretário Municipal de Saúde do município de Carafico Iba, é cerca de 400 mil habitantes. Nós temos aqui no município uma estrutura de saúde composta por três prontos-socorros, sendo dois adultos e um pronto-socorro infantil. Nós temos 14 unidades básicas de saúde, com 38 equipes de saúde da família. Temos três CAPs, transtorno, alquidrogas e infantil. Por esse motivo, a gente fica muito feliz com a instalação da abertura do Campo de Ensina aqui ao lado do Ibarueri, pela Mackenzie. Nós temos aqui na rede uma abertura muito ampla e um incentivo para o Campo de Ensina. Olá, meu nome é José Carlos Mizzorelli, sou Secretário de Saúde de Santana de Parnaíba há nove anos. Vai ser um prazer muito grande receber o Mackenzie aqui com a gente. Hoje nós temos diversas unidades de saúde, algumas delas em área rural, todas cobertas com agentes comunitários de saúde. Temos também três CAPs, pronto-socorro, pronto-socorro infantil. E muito em breve nós teremos um hospital de 200 leitos aqui, previsto a inauguração para junho. Seja bem-vindo, Mackenzie. Eu sou Milton Monte, Secretário de Saúde de Barueri. E estamos felizes com a possibilidade da vinda do curso de medicina para o Mackenzie. O Mackenzie é uma instituição conceituadíssima, séria e é muito bem querida aqui em Barueri e também em todo o país. E o curso de medicina será muito importante para todos nós. Eu também acredito que será importante para o Brasil. Nós estamos precisando de mais profissionais médicos para tratar da nossa população. O Mackenzie é muito bem-vindo. O Mackenzie é muito bem-vindo.